Olha, você que é investidor, tá procurando um bom negócio, dá pra fazer a festa com esse imóvel que a Premiere Imóveis traz essa semana aqui no Shop Mais. Centro de Balneário Camboriú, prédio novo da construtora Fórmula, esse aqui é o edifício Monte Parnasse. Apartamento de andar alto, ensolarado, arejado, contando com uma suíte mais dois dormitórios, sala dois ambientes, integrados com a cozinha, sacada ampla com churrasqueira, área de serviço, lavabo, todo apartamento rebaixado em gesso, piso em porcelanato, duas vagas privativas de garagem. Olha só, R$ 590 mil para um apartamento de três dormitórios no centro de Balneário Camboriú, excelente. R$ 590 mil dá pra fazer em até 24 vezes ou R$ 530 mil à vista. imóveispremier.com.br e o telefone 473367 7025. Venha conferir, muito barbada, Premiere Imóveis.